O Consolador já veio em mim Eu só cheguei nesse congresso Porque estou guiado pela, é clara a luz Que a Cristo me conduz Vem Jesus amado Vem sem demorar Alma d'alpe está porfiando Pra no céu entrar Vem sem mais tardança É muita gente, vai se envolvendo Ora vem Senhor Jesus Cante Cristo No céu der E consigo então Vem Pegue na mão desse crente aí Avisa pra ele, não te perturba Que ele já está vindo Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca Na cova Eu toco os Daniels Sou eu aquele O grande eu sou Oh 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 Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igual Levante a mão e diga isso Sou eu aquele Pede, pedi Eu vos darei o consolar O sal menor está aí Ele mandou eu cantar isso Agora Eis o mar Atrás vem Faraó Por que nos trouxe aqui Moisés A esse lugar Eu estou toda arrepiado Eu estou toda arrepiado Eu estou toda arrepiado Eu estou toda arrepiado Moisés a Deus clamou Alguém achou que já estava aberto Mas há uma chave Há um acesso de fogo O varão que chegou perto de você Que se passa por essa porta Aminou a novia Terrácia Toca nessa, Isago Tu vai ver o que ninguém nunca viu Vai pisar como ninguém nunca pisou Vai marchar como ninguém nunca marchou Alaba-chan-araba Anaraba-canaxá Por quê? Tá aberto, Jonathan, pode passar, tá aberto O que tu pediu acabou de abrir Toca O que tu pediu acabou de abrir Daqui a pouco eu vou voltar a cantar Mas enquanto isso Recebe Acabou de cair Uma bola de fogo Acabou de cair Pega Vai envolver aí Quer receber? Recebe agora Quer receber? Recebe Quer receber? Recebe agora Quer receber? Recebe Lá vem Faraó E já é O Senhor Eu vou fazer o que Ele está mandando Eu vou fazer o que Jesus me mandou agora Acabou de aqui, obrigado Dê pelo menos três abraços E avisa pra alguém A sepultura pra alguém abriu E pra você acabou de fechar Mas seja mais específico Diga pra Faraó abriu Mas pra você acabou de fechar Você está entendendo? Eu vou repetir Pra Faraó abriu Mas pro povo de Israel Vem na marcha 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 Eu tô querendo cantar Mas não tô conseguindo Eu tô querendo desenvolver Mas não tô conseguindo Repa lá, baixando, arabaia Vou erguer a bandeira Da vitória e cantar Da vitória e cantar O fogo pega 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 Fata de outra fata é Jesus, Jesus Nunca perde a peleja Ele é cavaleiro do céu Nunca perde a peleja Ele venceu Ele venceu A serpente perigosa E as nações Viram o seu grande poder Toda a glória Toda a glória Ao lírio dos vales Rei dos reis A estrela da manhã Ele é o rei A estrela da manhã Vai ligando, vai ligando Vai ligando, vai ligando Vai ficando ligadinho No trono do Pai Vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando Vai ligando, vai ligando, vai ligando Vai ligando, vai ligando Vai ligando, vai ligando, vai Vai ficando ligadinho no trono do pai Olhe pra alguém que está ao seu lado e diga Ainda tem mais Diga, Deus, ainda tem mais Diga, desemborca esse vaso Diga, desemborca esse vaso Desemborca esse vaso Desemborca esse vaso Ai, meu Deus, eu tenho que devolver, me desemborca esse vaso Ai, Jesus, eu tenho que devolver, ai, desemborca o vaso De madrugada o crente vai buscar poder Eu encerro agora De madrugada o crente vai buscar poder Vai, 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 vai Que os dias são de trevas Sem poder o crente cai Vai, 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 vai Que os dias são de trevas Sem poder o crente vai buscar Sem poder o crente cai E por isso eu te louvo Com o meu coração Salvaste A minha alma perdida E por isso eu te louvo Com o meu coração Com o meu coração Amém